Olá pessoal, Marcos Adriano do Meliponário Gonchoroski, cansado de subir o primeiro morrinho Vemos aí conferir umas iscas e armar mais outras, né? E temos aí no Morro Ferra Brás, né? Sapiranga, Rio Grande do Sul, temos subindo Vamos largar aí umas iscas aí na chácara e ir pra cima e dar uma conferida em umas outras aí, pra ver se bateu alguma coisa Então é isso aí, né pessoal? A vida de meliponicultor não é fácil, né? Subindo aí o Morrão Ferra Brás Tá fresquinho ainda, mas tá quente, subida, né? Vamos chegar lá em cima, dar uma olhadinha lá pra baixo um pouco, onde é que nós já subimos Vamos aí armar umas iscas, captura de algumas espécies aí Vamos tá conferindo aqui, né? As iscas já chegamos no primeiro lugar, né? Que nós já tinha armado há um tempo atrás A isca do Juliano, né? Aí, ó Batendo uma jataí aí que tá enxameando, ó Pra ver elas voando aí E agora vamos ver a minha captura, que eu capturei até agora Botei um oito, capturei formiga aí, ó Deus o livre Pode abandonar Vamos tirar, vamos refazer aí o atrativo E vamos tirar essa isca aí Vamos subindo, que a pernada é longa, né Juliano? Uma meia hora mais pra chegar até lá em cima, mais na Mata Virgem lá, né? Hein, Juliano? É Juliano tá aí que não consegue nem conversar também Pulmão velho, tá? Pulmãozinho velho Depois de ontem aí, puxar uma carga de saibro Junto com o Juliano aí na casa dele lá, a Judé Na verdade, quando eu cheguei, isso não tinha mais muito, né? Mas tranquilo, deu uma cala-força É isso aí, temos... Temos indo aí Chegar lá em cima, vamos dar uma filmadinha no lugar pra vocês dar uma conferida aí Parando aí pra dar uma descansada, né? Ó, cumprimentado com o chapéu aí Dá uma cumprimentada com o chapéu aí, Juliano Aí, ó Pegar um vento aí na careca É que plantação de eucalipto, pessoal, de um lado, ó Bem grande aí a plantação, se vai embora Aqui atrás de mim a cássia, né? Também tem alguma coisa de cássia Corredor, a gente tá vindo lá de baixo E a gente vai lá pra cima Temos aí, pessoal, quase no destino aí É a Mata Virgem mais lá pra cima Tá no costar do morro Temos subindo aí mais uns 20 minutos de caminhada Então tá, pessoal, cheguemos no primeiro ponto aí No Morro Ferra Brás Aqui um bastante pedroso, né? Bastante pedra, uma laje aqui, né? Escorrendo uma água E é isso aí E agora nós vamos subindo pra cá Pra esse lado aqui É É, não, aqui já diminuíam uns 4, 5 graus já Vamos subindo, né, pessoal? Vamos indo achar um lugar aí pra armar as nossas iscas Bastante mata fechada aqui, né? Bastante fechado mesmo Na verdade aqui tinha um caminho antes Mas com o tempo quase ninguém passa aqui Aí a gente tem que Fazer uma aberturazinha Mata bem fechada aí A gente veio lá de baixo E estamos subindo Vamos embora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Abriu um pouquinho o caminho, né, Juliano? Aqui tombou uma árvore também Trilho forte de tatu, tu falou? Trilho forte de tatu? Aham Tchau, tchau Um toco no meio do caminho Quase empacotei, cara Pode continuar agora Vai aparecer a vista aqui Agora é tudo isso É Então, pessoal Chegamos aí já num lugar Que na verdade já tem umas iscas aí Que o Juliano armou Né? Que é no meio do caminho Aqui a mata nativa ainda, né? Então temos Vamos dar uma conferida aqui Vendo é que nós vamos colocar algumas Algumas iscas Tem bastante árvore Antiga, né? Árvore velha Até vamos filmar uma Que tá aqui na frente Com o Juliano Aqui Olha aí Até ele tem uma isca ali Né? Uma árvore bem velha mesmo Também É que eu acho que É Show de bola Uma árvore bem velha Que na verdade tem Três tronco Quatro Mata bem fechada Essas árvores aqui É bom armar, né? Árvore grossa Né? É isso aí Descer um pouco aqui E vamos dar uma conferida Nas outras iscas Aqui pra baixo Mais uma isca aí Ainda não bateu nada Está lá Dá pouco tempo E vamos tá Descendo aqui pra baixo Pra ver as outras As outras iscas também O Juliano vai dar uma renovada Naquele atrativo ali Aí, olha O recipientezinho dele aí Que ele anda renovando Aí, olha Passa um pouco no bico Passa um pouco na garrafa E é isso aí Vamos embora Aí, olha Mais uma isca retocada, né? Já passou o spray de novo Um atrativo Também isca recente Então vamos descendo já, né, Juliano? Chega de isca por hoje Amarmos uma meia dúzia descendo E deu pra bola É É Uma filmada aí De novo Agora temos aqui embaixo Já Uma captura aí, né? De tubuna Isso aí Também Zangônia sentado aqui na folha Tem bastante vento Deixa eu ver se eu consigo filmar Ó Alguns zangônia sentado aqui Né? E a captura ali Tem um litro meio atravessado Aqui Foi colocado Não foi colocado Não foi colocado com o intuito De pegar tubuna Com o intuito De talvez capturar Até uma jataí Mas bateu tubuna É Uma colônia natural, né? A princípio de tubuna No vídeo Acho que não vai dar pra ver Eu vou tentar dar um zoom É Esse preto aí, pessoal Isso aí Tudo é abelha Né? Não sei se estão em enxameação O que que tá acontecendo lá Mas tem bastante abelha Né? Muito provavelmente Pelo pito Que dá pra ver um pouco do lado É Tubuna Então tá, pessoal Cheguei mais no fim De uma aventura aí Colocando umas iscas aí No Morro Ferrabrá Em Sapiranga Né? Meu parceiro Juliano aí Né? Então estamos encerrando Mais um vídeo aí Quem gostou Deixa aquele like, né? Se inscreve no canal aí Pra não perder os próximos vídeos Né? Então Só mostrar o lugar aí A gente veio lá de cima Né? Estamos aqui numa Uma nascente aqui também Na verdade Nascente não, né? O arroio que passa aqui A gente tá numa pontezinha E finalizando mais um vídeo aí Tá? Um grande abraço aí E fica todo mundo com Deus